E uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é nunca começa pelo jejum. Exatamente. Por quê? Porque, como eu disse antes, se você fizer o jejum comendo mal, você aumenta a insulina e aí ou você não vai conseguir fazer o jejum ou o teu jejum vai ser extremamente desagradável, porque você vai estar com a insulina alta. Outra coisa é que o jejum, quando você não está acostumado, ele dá a dor de cabeça. A dor de cabeça, inclusive, muitas das vezes é desidratação somente. Então, o cara tem que saber o que está fazendo, de preferência com acompanhamento. Mas começar pelo jejum é uma má ideia.